Pensa se divertir com uma carcassinha de frango É Aqui é padrão Spartacus Bom galerinha do Spartacus Eu vou colocar esse vídeo agora Mas antes eu preciso deixar um recado Muito, muito, muito urgente pra você Pra você que quer ganhar um filho do Argos 0800 Que isso Alex, filho do Argos é Última escolha Um filho top Ou um filho Merle dele Ou um resultado da cruza Argos vs Cabulosa Ou Argos vs Red Label Enfim, vai ser uma cruza top Ou um filho Merle dele aí Ou um neto que custe na base de 12 a 15 mil reais Eu vou sortear ele 0800 pra você Como é que você vai fazer pra concorrer? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Um link de um Instagram Esse Instagram é da Associação Missionária Evangelizadora A AME Quem me acompanha lá, o grupo dos 300, sabe do que eu tô falando E lá você vai entrar no link da AME Vai entrar no Instagram da AME E vai seguir todo mundo que a AME segue Eu não sei quantas pessoas tem lá Mas quem ela segue, você vai seguir E vai ter também o link da galera do YouTube Enfim, fez isso tudo? Meu irmão, tá concorrendo esse filhote Então, as cruzas foram feitas Os filhotes vão estar nascendo Quando tiver com a segunda dose de vacina Vai ser o momento da gente fazer o sorteio Se eu sortear, meu irmão E mandar o pessoal lá E o pessoal falar Ah, esse cara não me segue Esse não me segue Perdeu A regra é clara E o choro é livre Aqui, filho chora e mano não vê Aqui é os papos Então, meu irmão Alex, me dou um filhote Faz consórcio, meu irmão Ora a Deus Coloca a tua fé em prática E você pode levar um filhote aí de 10 mil De 15 mil Um filho Merlin Tem que ser top Tem que ser primeira escolha Tem que ser top A única coisa que você tem que fazer É seguir essa galera lá no link Mas de antemão Eu vou deixar os logos aqui No logo Tem também as redes sociais da galera Vocês seguem lá, beleza? Dá essa força lá Depois não reclama, meu irmão Tem um estudo americano Que fala que a sorte bate sete vezes Na nossa porta Durante o decorrer das nossas vidas Aí de repente a sorte vai bater Uma, duas, três E agora se você não concorrer Não participar desse sorteio É mais uma vez que a sorte está indo embora Lembrando que O Argos Ele ajudou a mudar a minha vida No meio da sinofilia Graças a um cachorro Eu consegui ter rede social Eu consegui ganhar dinheiro Com rede social Coisa que eu nunca imaginei De repente Esse um cachorro que você vai ganhar Pode mudar a sua vida Sabe por quê? Porque aqui os meus cachorros São abençoados Eu e minha esposa Débora A gente ora Para que eles sejam benção Na vida de vocês Igual o Argos foi para mim Então aqui não é só um cachorro É um membro da família Que você leva abençoado, meu irmão Para mudar a história da sua família Mudar a tua história de vida, beleza? Então é isso aí, meu irmão Para concorrer Segue o link lá da AMI Segue o link lá da AMI E Débora está falando gracinha aqui Segue o link da AMI Esse vídeo era para ser rapidinho Está aqui na descrição do vídeo E acompanha essa galera aqui Nos logos aqui, beleza? Tamo junto Não perca mais essa chance na sua vida Quer deixar algum recado? E eu não largo ele por causa do Argos É isso aí Olha o padrão Olha a frente da máquina Cinquenta e poucos dias Olha isso, galera Cala boca É isso aí, não dá mole não Tira da garganta Eita, rapaz Os meninos estão nervosos demais, rapaz Eita Eita, rapaz Oi Bora, pião É, moleque Isso aí A vida não é mole não Já foi? Já foi, papai Vou lá tomar o outro agora Eita, molecada Cinquenta e poucos dias Destroçando uma carcaça Olha aquilo lá embaixo Olha onde aquilo se meteu lá Ó Ó Escondidinho, ó Só na carcassinha dentro Mano, botei uma carcaça Falei, será que eles conseguem? Novinho assim Falei, será? Oi Pelo amor de Deus Galera, disponível, tá? Eu tenho Uma fêmea Porque a outra já estava vendida Desde o início E Seis machos disponíveis Se não, cinco machos Acho que é isso, galera Uma fêmea e cinco machos disponíveis Tá? Ó, moleque Ó, garota Isso aí, meu irmão Sangue pesado Sangue pesado Esses ratinhos Depois viram tudo dogão De 60 quilos, né? Puxa o papaizão Cadê o papaizão? O papaizão está aqui só olhando Só olhando É Depois vira dogão Tudo pesadão Veio ratinho Igual o papaizão Veio Depois vira Mas nem com essa mistura de sangue aí, galera Não tem pra onde correr, não Fiz essa cruz aí muito pesada Essa cruz aí foi covardia Olha isso Acho maneiro, tá? Eu acho legal essa origem Meia selvagem Dos cães Eu gosto É, meu irmão Muito sangue red light Muito sangue pesadão Tudo corrigidinho Aí, meus vira-lata de luz O muro está baixo, hein? O muro está baixo 4,500 para você ser feliz O muro está baixinho Baixinho, baixinho Aproveita que tem bastante Aproveita que eu ainda não anunciei essa ninhada A ninhada só está aqui porque eu não anunciei Só a fêmea só foi embora Porque o cara é vizinho O amigo mora aqui perto Tem uma loja de notebook aqui perto Aí ele Próximo ele achou logo Veio aqui Pegou logo a fêmea dele Ah, esse macho aqui também está disponível, hein? Olha isso, galera 5,500 Não vem chorar para mim, não mandei? Era um lilac de olho azul Filho do Cabuloso Com a Layla Layla é duas vezes Tiff A Layla é filha e neta do Tiff Aí eu joguei em quem? Esse lilacão aqui Joguei a Layla No Cabuloso Que nada mais é Do que a mistura de Argos Berzila e Sarada, né? Não preciso falar mais nada, né? A gente tem aqui sangue do Berzila Da Sarada Que é irmão do Newire Aquele gigante pai do Isla Do campeão Argos E do Tiff A mãe é duas vezes Tiff É filha e neta É um embrinde E aí Nasceu aquele gigante lá Aquele gigante lilac lá Essa aqui não está mais disponível A outra fêmea também não está mais disponível Só tem uma fêmea disponível aqui Que por sua vez É a primeira escolha de ninhada Mesmo valor Cinco e quinhentos Mesmo valor dos machos Pro lilac Eu não curto muito essas brincadeiras Depois da refeição não Porque isso pode dar uma torção estomacal Tenho meio medo Mas Fazer o que? Eles comem Frango? Fica alegre? Eu não curto muito não Olha Pena que meu telefone está uma bosta Só Jesus na casa Olha isso Toma ali garoto Isso aí moleque Isso aí Pressão na mantiga Pressão monster Na mantiga Vem que o buru está baixo Em cinco e quinhentos Mãe em brinde do Mãe em brinde do Tiff E o pai é o cabuloso Então não vou nem comentar mais nada Não adianta chorar Depois que Ah perdi o porto Perdeu Não repito São coisas que não serão repetidas Nesse universo Nesse universo nosso Eu pego essa oportunidade Ou perdo pra sempre Tenta a sorte mais tarde Não tem jeito Não tem jeito Fala galera Esses dois caras aqui São dois machinhos Que você pode aí Os dois são marrom Mas você pode estar diferenciando aí Pela cor do peito Na hora de você identificar Qual o machinho que você quer Os dois são mais ou menos O mesmo tamanho Ó A diferença mesmo É só a cor do peito E aí Talvez você consiga identificar Alguma diferença aí Que te agrade mais O tamanho da cabeça Não sei Mas esses são os dois Grandão Os dois Dengoso Da família Aqui ó Ó Tá vendo Não tem muita diferença Dos dois Os dois São bem grandão Ó Esse aqui é um marrom claro Ele é mais clarinho Que os outros E assim Ele Na pesagem Ele era Um dos menorzinhos E hoje Ele tá Já do tamanho Dos outros Eu até tô me surpreendendo Com Com o crescimento Desse cara aqui Vou deixar também A cor do peito Pra você identificar Essa foi a de segunda escolha Já foi vendida Essa menina Aqui Essa mocinha Graças a Deus Vai ficar aqui Bem pertinho De casa Então vou poder Sempre visitar Essa mocinha E tem uma menina Aqui De primeira escolha Essa menina Aqui É gigante E o valor dela É seis mil Isso aqui ó Ela é gigante Mas tadinha Ela brigou Com os irmãos Aí ó Os irmãos Botearam nela Então tem essa fêmea Aqui também Primeira escolha Que era do Alex Né filha Mas agora Ele resolveu Colocar disponível Aí Depois você dá Uma olhada Lá nos vídeos Deles correndo Tá bom gente Fui Fui Botearam nela E aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.